Eeeh! Começando mais um Você na TV! Chuchu! Auditório Olveira! Londrina! Tem mais, tem mais, tem mais! Jacarezinho! Meus amigos que estão assistindo o programa, você minha amiga, meu amigo, o Santos! Olha o meu amigo Santos! A Stephanie Chocolate! Pessoal falando do Chocolate e do Santos no programa. Você viu, Stephanie? O pessoal comenta ali, cadê? O João falou do Chocolate, o João falou do Santos. É, fã clube dos dois, é eles que mandam. É os dois que tem fã clube, mas não descrever lá. Entendeu? Segura! Segura porque hoje tem a cápsula da verdade. A cápsula da verdade de hoje, olha, vai realmente explodir. Eu sempre digo, a cápsula, a cápsula, a cápsula, lembra foguete, cápsula. Porque tem até o estilo, né? O símbolo, né? A cápsula, ela se perde. No espaço, ela explode. E quando explode, sabe como é que é. É o que vai acontecer hoje. Porque aqui dentro tem um homem, que tem uma revelação pra fazer pra uma pessoa que vai vir aqui. Mas a pessoa, que é a Andresa, que tá aqui, não sabe, não sabe quem é que está aqui. Nós vamos dar o nome da pessoa. Fique disso. Chama-se Gabriel. O Gabriel sabe tudo, tudo da vida da Andresa. Tudo. Além de saber tudo, o que ele vai dizer pra ela, vai chocar. Tô dizendo, auditório, você... Hoje esse programa é uma coisa forte, incalculável, incalculável. Vai por mim. E também tem um homem que foi casado muito tempo, muito tempo, muito tempo. E... Separou. Separou. Casou de novo. Só que ele... Resolveu... Reencontrar a ex. E teve uma noite de amor com a ex. Ex-mulher. Ex-mulher. E o que aconteceu? Acabou... Tendo uma filha com a ex-mulher. E não contou nada, porque não vai contar pra mulher. Pra esposa atual. Até ele nem sabia que tinha uma filha. Que engravidou a ex. E o sonho da mulher dele, da mulher dele atual. Era ter uma menina. E ele teve justamente uma menina com a ex. Quando a mulher descobriu. A esposa descobriu. Botou ele pra fora de casa. Ele tá arrependido. E quer o amor da mulher de volta. Ele tá desesperado, Eduardo. Diz que faz qualquer coisa. Hoje tem de tudo aqui nesse programa. Segredo. Que vai chocar a história da irmã. História da amiga. A história de parente. Olha, gente. O que tem aqui hoje é muito forte. A auditória aqui tá atenta. Vocês não têm ideia do que vocês vão ver aqui hoje. Vocês não têm ideia do que tá nessa cálcula da verdade. Aqui na cálcula da verdade, tem um homem. A gente vai dar o nome de Gabriel. O Gabriel. O Gabriel. Vai fazer uma revelação. Que é a maior. Olha, vocês não têm noção. Da bomba que é isso. A bomba que é isso. Eu sempre digo cápsula. Por que cápsula da verdade? Porque a cápsula simboliza um foguete. Né? O foguete quando vai pro espaço. Ou ele explode. Ou ele some no espaço. Correto? Pois muito bem. Esse explode. Não há como. O que vai ser revelado aqui na cápsula da verdade. Por isso esse quadro junto com o confessionário. São quadros fortes. Em detalhe. Porque aqui. A pessoa. Que vai. Estar presente nessa cadeira. Aqui numa dessas cadeiras. Não sabe. Quem é que tá aqui. Até porque. Nós vamos. Mudar. A voz da pessoa. Né? Pra quem não sabe. Ok? Pois muito bem. Eu vou aqui. Eu vou aqui. Abrir. Eu vou aqui abrir. Aqui é o Colobá. Colobá é o símbolo da televisão. Quando está. Ah, tá aquela coisa toda. Eu vou abrir a cortininha. E aqui tem. Uma peruca. Colocamos uma peruca. Mas é um homem que está aqui. Pra que a pessoa não possa identificar. Né? A gente nunca sabe. Pois muito bem. Então pra que a coisa seja bem. Tranquila. Quer dizer. Até a página 5, né? Do livro. Como a gente sempre diz. Vamos conversar aqui com o Gabriel. Gabriel, bom dia. Bom dia, João. Prazer em falar com você. Gabriel. Gabriel, você está seguro do que você vai falar aqui na televisão? Com certeza, João. Na verdade, eu tenho vontade de estar contando essa coisa pra essa pessoa há muito tempo já, né? Certo. De uma forma correta. Então, eu vou aproveitar a oportunidade e vou dar logo um fim nesse mistério com ela. Certo. Agora, você conhece tudo da Andresa, né? Muita coisa. Mais do que eu imagino. Mais do que ela imagina. Com certeza. Quer dizer, você acha que com a sua revelação da Cápsula da Verdade, você acha que ela vai ficar chocada com você? Ah, eu tenho certeza. Absoluta. Isso daí vai mudar muita coisa. Ela sabe quem é você, não sabe? Sabe. Ela sabe. Sabe sim. Mas desse jeito ela não vai saber nunca. Com a peruca. Com essa voz, a única coisa que ela vai saber é que é um homem. Mas ela sabe quem é ele. Mas ele, nós, por isso mudamos a voz, botamos essa peruca e ela vai ficar impressionada com o que vai acontecer aqui. Vamos chamar ela então. Ela está aí já. Andresa, pode entrar, Andresa. Bom dia. Bom dia, João. Muito prazer em conhecê-la. Prazer. Você pode sentar naquela poltrona ali? Andresa, a produção do programa comunicou a você que tinha uma pessoa que gostaria de fazer uma revelação pra você de uma pessoa que você conhece, mas ela gostaria que no momento você não soubesse quem é. É uma pessoa, não sei se você chegou a ouvir algumas coisas que eu conversei com ele. Nós demos o nome de Gabriel. Não, mas eu não tenho ideia de quem possa ser. Não, mas o nome dele não é Gabriel. O nome dele não é Gabriel. Gabriel é o nome que nós demos. Ele está aqui com essa peruca que você está vendo. Mas eu não conheço Gabriel nenhum. Nem na minha família tem Gabriel. Não, mas o nome dele não é Gabriel. O nome dele é outro. Nós que demos a produção do programa que deu o nome de Gabriel pra ele. Que deu o nome de Gabriel pra que você não identificasse de imediato. Porque o que ele vai lhe dizer, porque essa cáptula da verdade, pra você entender, tudo que é revelado aqui, por isso chama-se cáptula da verdade. Primeiro que é verdade. Segundo, que é uma coisa que vai deixar arrasar a tua vida. Vai deixar a sua vida de ponta cabeça. Eu estou te dando a minha palavra que é isso que vai acontecer. Porque nenhuma mulher ou homem, seja quem for, consegue segurar uma situação dessa. Você quer fazer alguma pergunta pro Gabriel? O nome dele não é Gabriel. O nome dele não é Gabriel. Gabriel é o nome que nós demos, só pra você entender. Mas você pergunta o que você quiser pra ele. O que você quer perguntar? Não, eu quero saber o que essa pessoa vem fazer aqui. Porque eu não devo nada pra ninguém. Como que uma pessoa vem falar o que pra mim aqui? Ele disse, eu não devo nada pra ninguém. Não devo nada pra ninguém. Não tenho inimizade com ninguém. Como que vai saber uma pessoa que está investigando a minha vida? Ele disse que sabe tudo dessa vida, mais do que você imagina. Certo, Gabriel? Tá louco. Tá me perseguindo, só se for. Conheço muito bem. Você conhece muito bem a vida dela? Conheço o quê? Muito bem. Você é casada, solteira? Sou casada. Você é casada há quanto tempo? Seis anos. Seis anos. Tem filhos? Tenho, dois filhos. Tem filhos. Você tem pai? Tenho, tenho pai. Tenho mãe. Você conhece os pais dela ou o Gabriel? Conheço. Conheço como? Conheço o pai. Inclusive o pai dela já saiu umas vezes. Você, o pai, o teu pai. Meu pai não sai, meu pai nem sai de casa. Meu pai é casado, nem de casa ele não sai. Não sai. Não tem como. Você conhece? Se ele estiver perseguindo meu pai. Você conhece os filhos dela, Gabriel? Os filhos dela conheço muito também. Também conhece muito. Você conhece o marido dela, Gabriel? Conheço. Conhece o marido. Conhece teu marido. Meu marido trabalha, meu marido mal sai de casa. Como que ele conhece meu marido? Conhece teu marido e já saiu com seu pai? Conhece seu marido, conhece seus filhos. Você conhece os vizinhos dela, Gabriel? Conheço todos. Tudo? Não, tudo não. Mas muito sim. Muito sim. Conhece muita, quase todos os vizinhos seus. Isso não tem lógica. Isso não tem lógica. Ele está me perseguindo, então. Mas, com certeza. Está atrás de mim. Não é por isso que... Não, ele sabe mais da sua vida que você imagina. Ah, então tem que perseguir, então. Sei, sei a hora que ela leva os filhos para a escola, sei a hora que ela busca, sei onde o pai dela mora. Sabe onde o pai dela mora? Sim. Vem cá, você é filha única? Não. Você tem quantos irmãos? Tenho cinco comigo. Cinco irmãos. Você conhece os irmãos dela ou Gabriel? Conheço. Conhece? Conheço. Todos os cinco irmãos? Quatro. Conhece quatro dos cinco? Quatro dos cinco. Conhece quatro dos cinco? É impossível. Como é impossível isso? Suas irmãos são casados? Não, só um que meio que namora, só. Namora. Só. E eu tenho uma irmã também. Você tem uma irmã? Tenho uma irmã. Você conhece a irmã dela? Conheço. Conhece a irmã dela. É perseguição, não é possível. Porque eu não tenho uma amizade. Você trabalha? Trabalho. Trabalho? Trabalho. Você faz o quê? Eu sou manicure. Manicure. Você já esteve lá no salão de manicure dela ou a Gabriel? Já. Já esteve? Já esteve. Muitas vezes. É admirador do CGS? Muitas vezes. Você não tem noção que seja. Não tenho mínima noção. Eu vou só dizer uma coisa. Vou dizer uma coisa a você. Vou dizer as pessoas que estão me vendo em casa, em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, que esse programa é visto internacionalmente, ao auditório. Vocês aqui, que estão aqui na plateia, rapazes, meninas, eu vou dizer. Ninguém, ninguém pode dizer, eu estou livre disso. Ninguém, ninguém. O que este homem vai revelar para ela... É perseguição, João. É perseguição isso. Olha, se é perseguição, eu não sei. Mas uma coisa eu te garanto. Para saber tanto da minha vida, como que uma pessoa sabe tanto da minha vida desse jeito? Ele sabe demais da sua vida. Ele sabe demais. Só para você ter uma ideia. Como que uma pessoa sabe tanto da minha vida? Porque é o seguinte, quer ver? Você já esteve na casa da Andressa, Gabriel? Tive sim, João. Já esteve na sua casa? Inclusive, até conversei muitas vezes com ela. Já conversou muitas vezes com você. Você conhece... Não. Você conhece o marido dela há muitos anos? Muito. Há muitos anos? Muitos. Não, isso está errado. Há muitos anos. Presta bem atenção. Está me perseguindo. Esta pessoa que está aqui é uma pessoa que realmente vai fazer a sua vida... Fala que sabe muito da minha vida, Marlon. Mas sabe demais. Sabe até demais mesmo. Porque eu vi que sabe até demais. Você sabe até do meu pai? Falar que sai com o meu pai, então tem que saber mesmo. Pergunta o que você quiser para o Gabriel. Pode perguntar o que você quiser. Ele vai saber tudo de você. Quer apostar o que você quiser? Fala, Gabriel. O que você sabe da minha vida? Pergunta você. Pergunta. Isso ele sabe. Você sabe o que? Do meu pai? Você falar que sai com o meu pai, é impossível que o meu pai não sai. Então vamos lá. O que você sabe do pai dela? Meu pai não sai. O que você sabe do pai dela, Gabriel? Eu sei que o pai dela mora em Minas, Conte Nova. É, e da minha irmã você sabe do quê? Que a sua irmã é casada, mora na rua da sua casa. É possível isso, é perseguição. A sua irmã mora na rua dela? Isso. Você tem uma irmã que mora na sua rua? Tem uma irmã, verdade. Tem uma irmã que mora na minha rua e é casada. É casada? É casada. Você tem mãe? Tenho mãe. Minha mãe, ela mora com quem? Ela é casada? Então, só um minuto. Com qual filho que ela mora? Não diga o nome das pessoas, não diga o nome. A mãe dela é casada com o pai dela ou não? Não. Não. Com outro homem. O teu pai não é atualmente o marido da sua mãe. Verdade. Já foram casados, se separaram. A sua mãe tem um outro homem, não é isso? Verdade. Quer ver uma coisa? Há quanto tempo a mãe dela está com esse outro marido? Um ano e uns seis meses por aí. Verdade, João. É verdade? Verdade. Você viu como ele sabe tudo de você? Sabe até demais. Agora, o que você vai ficar desesperada, o que você vai ficar desesperada, eu te dou a minha palavra que vai... Não, mas eu já estou nervosa. Não, não. Nervosa, você vai saber quando ele te revelar. Mas eu já estou nervosa. Mas não. Você vai... Vou só dizer uma com você. O mundo seu cai. Sua vida vai mudar de ponta cabeça. De ponta cabeça. Eu estou dizendo. E outra coisa, volta a dizer. A pessoa que está aqui, o nome dela não é Gabriel. Nós demos esse nome para ela não saber quem é. Botamos essa peruca. Ela está vendo a voz distorcida do Gabriel, que não é Gabriel. Tem outro nome. Sabe tudo da vida dela. Agora, quer ver uma coisa? A mãe dela conversa muito com você, Gabriel? Muito. Muito. Já estou ficando nervosa. Você tem bastante intimidade com a mãe dela? Tenho. Tenho. Tenho, sim. Tenho com a mãe dela. E com o marido dela também? E com o marido dela? E com o marido dela. Também com o marido dela? Também. Também. Você sabe tudo de você? Sabe. Sabe tudo. Quer saber o que ele vai te revelar? É isso que está me deixando mais nervosa. Quer saber o que ele vai te revelar? Quer saber o que ele vai te revelar? Sim. Quer saber? Quero saber, sim. Quer saber? Porque é o seguinte, eu vou pedir para ele sair daqui. Ele vai sair e vai te revelar. Você quer saber? Quero saber, sim, João. Porque não tem como uma pessoa saber muito da minha vida desse jeito. Ah, tem. Não, é impossível, é impossível. Não, não só sabe da sua vida, não só sabe da sua vida, como o que vai ser revelado para você por ele é uma coisa que a sua vida, aí que vai ficar complicada mesmo. Você não lembra de nada estranho? Não, eu não lembro de nada. Você não fez nada de errado, não? Eu só trabalho, eu fico em casa. Você é manicure? Eu trabalho para casa, eu sou manicure. Eu trabalho para casa, eu não saio. Você vai para um salão? É, não tem inimizade com ninguém. Tento pagar minhas dívidas em dia, então não tem como uma pessoa saber dessa minha vida e ficar me perseguindo. Você não tem nada? Presta atenção, que tem alguma coisa... Não tem, não tem. ...muito estranha na sua vida... E dessa pessoa que está aqui, tem? Não tem, não tem. Eu tento fazer tudo na medida do possível, tenho, não tem, João. Quer ver? Estou muito nervosa, seis anos. Estou muito nervosa, seis anos. A sua mãe está casada há um ano e seis meses? É isso. Com esse outro marido? Com esse outro marido. Ok. Preste bem atenção o que vai acontecer aqui agora. Preste bem atenção. Uma mulher casou. O Eduardo casou pela segunda vez. E essa mulher que o Eduardo casou, se reencontrou, ele separou dessa mulher que eu estou falando. Separou. Casou com a Clesiane. Casou com a Clesiane. Mas ele foi lá atrás da ex-mulher. E teve um filho com a ex-mulher, casado com a Clesiane. Que a atual. E outra coisa. A mulher dele. O sonho da mulher dele. Era ter uma menina. E aí, aquela noite que ele teve com a ex-mulher, acabou tendo uma filha. E essa criança, hoje, está com três meses. Três meses. E é justamente três meses que ele está separado da Clesiane. Por quê? Porque a Clesiane viu no celular dele a mensagem que a outra mandou com a foto da criança. É mole. Está desesperado. Ele quer o perdão da tua mulher, hoje. Estava há dois anos casado. Acompanhe com emoção essa matéria. E a polêmica que é com a nossa repórter Kelly. Acompanhe. Bom dia, João. Hoje, no Tudo por Amor, nós vamos conhecer a história do casal Eduardo e Clesiane. Eles ficaram juntos por dois anos e estão separados há três meses, João. Tudo por conta de uma traição. Tudo bem, Eduardo? A produção me passou que vocês se conheceram através de um trabalho que vocês faziam em comum. Me conta um pouquinho da relação de vocês. Então, eu conheci ela no trabalho e em dois meses de namoro a gente foi morar junto. A gente estava super bem. A gente era uma família perfeita, assim, digamos, né? Até que aconteceu isso. Um ano de relacionamento, até que estava indo tudo bem, como você mesmo disse, né? Vocês pareciam uma família perfeita. Você acabou encontrando a sua ex. E o que aconteceu nesse encontro? Assim, eu estava devendo dinheiro para ela e ela ficava me incomodando por causa disso. Então, eu tinha que ir pagar. E ela não tem conta nenhuma nem nada e eu tinha que ir até ela para pagar. Eu chamei a minha atual para ir junto comigo, me acompanhar, mas ela não quis. Aí, eu acabei indo sozinho e aconteceu. Eu fiquei junto com ela, mas de imediato eu não tive coragem de falar. O único momento que você traiu a Cleisiane foi nessa situação? Sim, foi nessa situação e foi uma vez apenas e ela acabou engravidando já. Você escondeu dela que a sua ex estava grávida. Você levou adiante a gravidez toda dela escondido. Como que a Cleisiane descobriu? Ela descobriu através de uma foto que minha ex mandou no celular para mim. O meu celular fica com ela, na verdade, né? A Cleisiane. Eu sempre deixei em aberto o meu celular para ela ver e ela acabou pegando. Eduardo, eu te desejo boa sorte. Obrigado. É com você, João. Muito bem, Kelly. Muito bem. Eduardo, entra aqui, Eduardo, por gentileza. Bom dia. Bom dia, João. Muito prazer em conhecê-lo. Eduardo, você pode sentar aqui, por favor? Ah, melhor sentar aqui. Pode sentar aqui. Eduardo, eu não estou aqui para te julgar. Sempre digo isso. Ninguém tem esse direito. Ninguém, nem eu. Nem o auditório. Ninguém que está vendo nós. Muito bem. Você foi casado. Antes de estar casado com a Cleisiane, você estava há dois anos. Você ficou casado, Eduardo, com a outra mulher seis anos? Seis anos casado. Você tem um menino de três anos com ela? Tenho um menino de três anos com ela. Aí você separou, foi? Sim, separei. Você separou. Aí você conheceu a Cleisiane? Sim, eu conheci a Cleisiane na empresa que eu trabalho. Ok, você conheceu a Cleisiane na empresa. E como é que vocês começaram a namorar? Então, foi na empresa mesmo. Eu conheci ela e a gente já começou a namorar. Com dois meses de namoro, eu fui morar com ela já. Com dois meses. É isso que eu queria saber. Com dois meses de namoro, você já foi viver com a Cleisiane. Não é isso? Isso. Aí, vocês não têm filhos? Não, a gente não tem filhos. Não tem filhos. Com a Cleisiane, você não tem filhos? Não, não. Muito bem. Aí, o que te levou a ter um encontro com a ex-mulher, ficar com ela e ela acabar engravidando? Aquela que você morou seis anos e tem um filho de três. Como é que aconteceu? Eu queria que você me explicasse. Foi assim, eu estava devendo dinheiro para ela. Eu tinha feito uma compra no cartão dela. Da ex? É, da ex. Quando eu estava casado com ela ainda. Só que aí, eu tinha que pagar essa dívida e ela ficava me cobrando. E aí, você dava um dinheiro para ela? Foi, eu dava dinheiro para ela. Todo mês, eu ia na casa dela, dar para ela o dinheiro. A sua atual mulher sabia disso? Sabia. Eu chamava ela para ir junto, só que ela não queria ir. Nunca queria ir. Muito bem. Aí, você devia para a tua ex-mulher um dinheiro. Aí, você foi lá falar com ela. É isso? Isso, eu fui lá e, numa dessas vezes que eu estava indo lá pagar ela, eu acabei ficando com ela. Aí, você ficou com ela? Na casa onde vocês moravam? Isso, na casa que a gente morava. Na casa onde você... E aí, você via teu filho com regularidade, o teu menino de três anos? Via, via ele final de semana. Na verdade, ele ficava com a minha mãe, né? Então, eu ia na casa da minha mãe e ver ele. Muito bem. Bom, e nessa ida lá, numa dessas idas, que você foi lá dar o dinheiro para a tua ex-mulher, você acabou ficando com ela? Sim, foi apenas uma vez. Uma vez. E nessa única vez, ela já engravidou. Mas você não sabia? Não, ela me falou depois de dois meses. Depois de dois meses? De gestação. De gestação. Ela falou, ô Eduardo, eu estou esperando um filho teu. Ela não sabia se era menino ou menina, sabia que estava grave. Você não ficou apavorado, não? Fiquei, no início, porque eu estava casado com a Cleisiane, né? Mas você não contou para a Cleisiane? Não, de imediato, eu não contei. Mas você sabia que um dia eu teria que contar. Sim. Porque ela estava grávida, a tua ex. Ou você não acreditou que ela estava grávida de você? Não, eu acreditei que ela estava grávida. Ela fez o pré-natal e tudo, me mostrou. E você acompanhou o pré-natal dela? À distância. Mas sabia tudo? Mas sabia. Tudo que estava acontecendo com o bebê? Sabia tudo que estava acontecendo. Aí você descobriu que era uma menina, que ia nascer e tudo, né? Sim. E o sonho da Cleisiane é ter um filho e, na verdade, uma menina. Sim, uma menina. E acabou a tua ex tendo. Como que a Cleisiane descobriu que você tinha engravidado a tua ex-mulher e ela tinha uma menina de três meses? Através de uma mensagem no WhatsApp. Uma foto que uma amiga dela mandou quando a criança nasceu, minha filha. Mandou pra você? Mandou, sim. E a tua mulher viu no teu celular? Ela pegou o meu celular. Na verdade, ela fica com o meu celular, né? Ela fica com o meu celular. Ela tem o meu celular e a gente usa o mesmo, praticamente. Ela está chateada contigo porque ela não teve uma filha com você, porque vocês tentaram de todas as formas e não conseguiam, ou pela traição? Pelos dois motivos. Pelos dois motivos. Rapaz, bom, vamos ver, vamos ver se ela está aqui na porta. Vamos ver. Eu não sei realmente se ela está aqui, não sei, não sei mesmo. Não sei se a Cleisiane está aqui, não sei se ela veio, eu não sei. Te dou a minha palavra, Eduardo, não sei se ela tanto pode estar aqui como pode não estar. Aliás, hoje o programa é muito forte, muito sério, muitas coisas ainda vão acontecer aqui. Você quer mesmo que eu abra a porta? Sim, eu quero que eu abra a porta. Tem certeza? Tenho. Então tá bom. Produção, voltando. Posso abrir a porta? Pode, pode abrir. Produção. O nome dela é Cleisiane. Cleisiane. Pode abrir a porta. Cleisiane. Bom dia. Bom dia, muito prazer conhecê-la. Senta aqui. Cleisiane, senta aí. Cleisiane, olha, em primeiro lugar, eu queria te agradecer por você ter vindo. Eu achava particularmente que você não estava aí, porque eu não sabia que você estava aí. Por mim, você não estava aí. Eu acho, eu achava que você não estava aí, mas você veio. Bom, Cleisiane, você acaba descobrindo com o celular que ele tinha um filho com a ex que você conhece. E uma menina que era o seu sonho. E aí, Cleisiane? O seu mundo caiu nesse dia, né? Com certeza. Eu fiquei muito chateada com ele, entendeu? Porque ele teve a oportunidade de me contar essa história diversas vezes. Porque ela mandava mensagem para ele, assim, falando alguma coisa que dava a entender, né? Só que, por confiar demais nele, né? Eu, assim, não caiu a minha ficha, entendeu? Eu achei que era coisa da minha cabeça. Porque, assim, ela mandava mensagem para ele falando do dinheiro do chá de bebê. Aí, eu perguntei para ele que chá de bebê era esse. E ele falou, como eu estou devendo um dinheiro para ela, e ela foi convidada para um chá de bebê, ela precisa do dinheiro para comprar o presente. Pô, tu é bom de história, hein, meu? Porra. É, e tu entrou na história. Eu entrei porque eu confiei demais nele. Eu confiei demais nele, entendeu? Porque, até, no entanto, ele nunca me deu motivo para desconfiar dele. E, agora, o que me deu motivo foi uma desconfiança que tirou o meu chão. Eduardo, está nas suas mãos agora. Conversa com a tua ex-mulher. Agora, tu tem duas ex, né? Lisiane, eu tentei por diversas vezes ir atrás de você para conversar, para a gente tentar reatar, eu tentar explicar toda a situação. Não tive coragem quando eu soube que ela estava grávida. Escondi a gestação dela todinha. Até depois que ela nasceu, né? Mas peço perdão para você. Peço que você me perdoe. Eu sei que é difícil, mas eu te amo muito. Você é a mulher da minha vida. E se eu fizesse com você, você me perdoaria? Se fosse ao contrário. Você já se colocou no meu lugar, Eduardo? Eu te amo. Eu sei que você gosta de mim. A gente tem tudo para dar certo. Não foi um erro. Mas você pensou? Você pensou nisso quando você foi lá? Quando você fez o que você fez? Você pensou em mim? Você pensou no amor que você diz que sente por mim? Mas eu vim aqui em Rede Nacional para tentar reverter isso. Tentar fazer com que você me perdoe. E que a gente siga em frente. Eu sei que é difícil que ela vai conviver com a gente para o resto da nossa vida. Mas a gente tem tudo para dar certo. Eu não estou aqui, o Cleisiano. Eu não estou aqui para... Como eu te disse. Eu não sou aqui conciliador. Não sou juiz de paz. Não sou juiz de vara de família para fazer conciliação. Nada disso. Sou um humilde apresentador. Agora, errar todo mundo erra. Todo mundo erra. Outra coisa que eu vou te dizer, o Cleisiano. Você imagina se a gente ficar preocupada com o que o vizinho diz. Você não vai andar na rua. Ninguém anda na rua. Nós não temos que ficar preocupados com o que os outros pensam da gente. Você tem que ficar preocupado em ser feliz. Não fique preocupado com imagem. Durante toda a sua vida que você estiver com ele, vai ter que conviver com essa menina, essa filha que não tem nada a ver com isso, que é o seu sonho de ter uma filha. Que ele ama você. Está ciente. Fez uma lambança. Já assumiu o que fez. Se expôs. Já que se colocou. A gente entendeu. Agora, não somos nós que temos que entender. É você. Está pronta para dizer sim ou não? Quer pensar? Foi o seguinte. Ela está indecisa. Qualquer um ficaria. Você ficaria também. Eu vou dar uma mensagem muito rápida. Não vai demorar um minuto. Volto e pergunto para ela. Ah, e depois tem a cápsula. Você está tensa, hein, meu? Você está tensa. Essa aqui está tensa. Auditório e você de casa entender. O que eu conversei com ela é uma coisa que processa. Alguém tem a ver com a sua vida? Alguém? Diga aí. A não ser seus pais, talvez, se conversar contigo. Claro que pai e mãe sempre quer o melhor. Mas, absolutamente. Alguém tem a ver com a sua vida? Eu acho que não, pessoal. O que você acha? Alguém tem a ver com a sua vida? Não. Muitas pessoas se intrometeram na sua vida? Muitas. Não é para ficar furioso? Demais. Você já chegou a dar um basta na pessoa? Já, muitas vezes. Bom, volta a dizer. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. É a opinião dela. E você? Me diga uma coisa. Você, aqui está o Gabriel. Não tem nada a ver com a sua história dele. Aqui está o Gabriel. Está vendo? O Gabriel está aqui. Que ele tem uma revelação. Por isso que nós botamos uma peruca nele. O nome dele não é Gabriel. Você já sabe. Ele sabe tudo da sua vida. Ele vai te fazer uma revelação que é uma loucura. Vai por mim. É uma loucura. Uma loucura. Estou nervosa, João. Não certo? Gabriel, você conhece ela de todo jeito. Não é isso? De uma forma, João. Conhece a família dela toda. E agora me diga uma coisa. O que você vai dizer... Uma coisa é eu falar. Uma coisa é você dizer. O que você vai revelar para ela? O mundo dela vai mudar radicalmente a vida dela? Ah, com certeza. Vai sim. De uma tal forma que... Acho que eu vou falar. Não vou nem querer ficar na frente dela. Agora, me diga uma coisa. Eu sei que você não tem nada a ver com o casal. Entendi. Você é casado, não é isso? Sim. Você vê que eles estão com um problema de casamento. O que aconteceu aqui? Você quer fazer algum comentário a respeito ou não quer comentar? Não. Eu não perdoaria. Você não perdoaria? Não perdoaria. Vocês são muito radicais. Não perdoaria. Traição, não perdoa. Você não perdoa? Não perdoa. De hipótese alguma? Não. Então você acha que ela não deveria perdoar o marido? Eu acho que não. Sempre vai trair. Trair uma vez não adianta. Sempre trai. Vou dizer uma coisa a você. Ninguém tem... É uma opinião dela, mas ninguém tem nada a ver com a tua vida. Quem manda na sua vida é você. Quem manda no seu coração é você. Entendeu? Então, eu pensei... Sabe? Na verdade, eu ainda estou pensando. Sim, eu fiquei muito magoada porque, logo com a ex, né? Tanta mulher no mundo... Não que eu merecesse isso. Porque eu acho que mulher nenhuma merece. Nenhuma. Passar pelo que eu estou passando. Nem homem. Nem homem. Nem homem nem mulher. Se ex é ex, não deu certo, não deu certo. É bola para frente. Você não tem que cair em tentação. Então, eu vou fazer o seguinte. Pensa aí. Vai pensando. Que eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Você tem certeza do que você quer? Tenho sim, João. Muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte. Presta atenção. Você vai ver uma coisa aqui agora. Você vai ver uma coisa aqui agora. Que vai dar o que falar. Você vai ver o que... Presta atenção. Você tem muitas amigas? Tenho sim. Muitas amigas? Muitas. É mesmo? Sim. Presta bem atenção no que vocês vão ver agora. Vai servir de lição até para ver se você diz sim ou não ao seu marido. Ô, Bárbara. Entra aqui, Bárbara. Entra aqui. Bom dia. Bom dia, João. Muito prazer conhecê-la. Senta aqui. Senta aqui. Bárbara. Me diz uma coisa. Me diz uma coisa. Você tem quantos anos, Bárbara? Tenho 29. Você ouviu tudo o que aconteceu aqui? Ouvi, João. Me diga uma coisa, Bárbara. Você tem noção do que você vai fazer aqui no programa? Olha, João, eu pensei muito porque isso que eu vou falar para minha amiga, para a Tainara, porque ela é sim minha amiga. Por isso que eu vou revelar isso para ela. Isso vem me corroendo, João. Eu já não consigo mais viver em paz com isso que eu tenho para contar para ela. É verdade? É verdade, João. Muito bem. Então é o seguinte. Eu vou pedir... Tainara, tá aí? Tá aí? Tainara, entra aqui, Tainara. Entra aqui. Bom dia. Bom dia, João. Muito prazer em conhecê-la. Ok. Por favor. Aqui. Tem uma cadeira aqui. Entra aqui. Entra aqui. Senta aqui. Senta aqui. Pode sentar. Pode sentar. Me diga uma coisa. Você tem noção do que ela vai dizer para você? Não tenho, João. Absoluta? Absoluta. Você conhece ela há quanto tempo? Há um ano. Há um ano. Eu não esperava isso dela. Hã? Há um ano. Eu não esperava ela. Você vai me entender. Não. O que essa moça vai revelar para a amiga, vai deixar a amiga de um... Eu estou dizendo que o programa hoje está forte. Você, do auditório, não tem nem noção o que vai acontecer aqui. Ela não é amiga da onça sua. João, já está abalando até o meu casamento. Uma amiga dessa eu nem queria. Mas peraí. Filha, fica da sua aí. Não, mas é verdade. E você cuida do seu problema. Não, não, não. Eu vou tentar resolver o meu problema com a minha amiga, tá? Fala de jeito comigo. Eu não te conheço. Você não tem que se meter no problema dos outros. Você não tem que se meter no problema dos outros. A minha opinião é própria. Ela vai te falar uma grande verdade. E ela não quer te prejudicar. Ela realmente é sua amiga. Agora, o que ela vai dizer a você? São duas mulheres bonitas, jovens, tem um mundo pela frente. Um mundo. As duas têm um mundo pela frente. Um mundo. Um mundo pela frente. Só que é o seguinte. Ela é sua amiga. Eu estou te dizendo. Porque tem mulher que vem aqui, ou tem homem que vem aqui, que se faz de amigo e não é. Ela, já estou te adiantando. Ela não é tua amiga da onça. Ela é tua amiga de verdade. Agora, não quer dizer que a revelação dela, o segredo que ela tem para te dizer, seja uma coisa boa. E, infelizmente, não é. Agora, eu posso dizer a vocês que o que a Bárbara vai revelar a ela é forte. É forte. Estou dizendo. Toda a minha estrutura. Eu não consigo dormir direito. Eu não consigo me alimentar direito. O meu casamento também já está sendo afetado por causa disso. E, assim, não é uma coisa que eu vou te prejudicar. Mas, eu não queria. Todo mundo está sujeito a errar. É por isso que você está estranha comigo, né, Bárbara? É por isso que você está estranha. Você não é mais a mesma de antes. Você não é. Você não me atende. Eu te mando mensagem. Você não me responde. Eu não tenho o que falar. Eu fico sem assunto. Eu realmente estou fugindo de você. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Eu estou fugindo. Bárbara, escuta. Deixa eu falar para a Tainara. Tainara, o segredo dela. Nós vamos fazer uma analogia aqui. Ok? Ok, então. Analogia. Sempre eu digo algumas coisas que estão nessa caixa que tem a ver com o segredo. Eu, primeiro, que ninguém vai adivinhar. Mas, é uma tragédia. Já vou avisando que é uma tragédia. O segredo tem a ver com isso aqui. Queijo. Quem consegue adivinhar? Se eu falei que é uma tragédia, é coisa forte. Você fala, João Cláudio, você fala uma coisa foda. É uma tragédia. Você me apresenta um queijo, uma analogia. O que tem a ver o queijo com isso? Muita coisa. Vocês vão entender por quê. Queijo. Um queijo. Me diga uma coisa. Quando você lembra de queijo, você lembra de quê? Quem sabe? Quando você lembra de queijo, lembra o quê? O quê? O que você lembra de quê? Lembra o quê? Quando você fala de queijo, lembra de quê? Rato. Rato. Ok. Rato. Fora rato. Quem mais? Outra. Outra coisa. Fora queijo. O que que lembra? Hã? Pão de queijo. Pão de queijo. O que mais? Restaurante. O que mais? Fazenda. O que mais? Hã? Não entendi. Minas Gerais. É, porque diz que o queijo vem de Minas. Por isso que diz que o pão de queijo é de Minas. Queijo. Pode ser rato. Pode ser fazenda. Pode ser Minas. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Esté? Pra que que serve, senhor? Pra que que serve? Ah, batimento. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se o senhor está bem do coração. Vamos ver. Porque o coração dela vai abalar. Vamos ver se o teu coração está bom. Eu já não estou entendendo mais nada. Assim. Você vai entender. Está batendo bem. Está bom de coração. Atenção. Tem a ver com esse instrumento de médico. e tem a ver com isso aqui. Um cadeado. Queijo de Minas. Um estetoscópio. E um cadeado. E um cadeado. Ninguém sabe? Está pronta para revelar o segredo? João, eu sei que isso aqui... Alguém quer arriscar? Não sei que cadeado. O que que tem que ver cadeado? Não. Cem reais. O que que tem que ver cadeado? Cadeia com queijo de Minas. Isso é um estetoscópio. O estetoscópio é uma coisa de médico. Médico. Minas. Cadeado. Pode ser um hospital. Queijo lá em Minas. Pode ser alguma coisa de Minas. Fazenda. Cadeado. Trancaram a fazenda. Vai pensando. Ó. As dicas que eu estou dando. Quem sabe? Hã? Traição. Também está lá. Traição. Pode ser. Pode ser. Quem quer cem reais? Alguém vai arriscar? Ela vai arriscar. Depois o rapaz quer arriscar ali também. O que que você acha que é? Traição. Que tipo de traição? Traição em uma fazenda. Num lugar... Mas eu falei tragédia. Ah... Uma coisa que o marido de uma... delas foi... São casadas? Sou casada. Sim, João. Sou casada. São casada. Mas eu confesso que o marido de uma saiu o pau. Sai isso? Tá bom. Uma tragédia. Uma tragédia. Você quer arriscar? Dá mais cem aqui. Vamos ver. Mais só que a outra. Cadeado. Trancou o marido de algum lugar. Pode ser. Tá bem. Pode ser. O que que você acha? Eu acho que foi uma viagem que elas fizeram. E ela tem que revelar um segredo sobre ela. De uma traição que ela teve com o médico. Desculpa, alguém desse... Pode ser. Mas e qual é a tragédia nessa história? A traição, mas de quem? Você também quer adivinhar? Vamos lá. Cem reais. Cem reais. Para você se acertar, né? Como você chama? Eduardo. Eduardo. Olha aí. O que que você acha que é o segredo? Bom, eu acho que como as duas são casadas, e pelo cadeado, eu acho que eles estavam numa fazenda, essa amiga dela, e ela traiu com o namorado da amiga. Marido. É, com o marido da amiga, e depois ela tentou envenenar a menina com coisa de rato. Pode ser, quer dizer, tentou envenenar a tragédia, e o cadeado, e o cadeado. Pela traição, tipo, quebrou, sabe, o... O elo da amizade. O elo que estava trancado, quebrou. Ok. Está pronta para revelar? Será que alguém vai ganhar um cem reais? Está pronto? Eu confesso que, assim, eu nunca quis prejudicar a minha amiga, mas eu quero até deixar um recado, o pessoal de casa, nunca façam o que eu fiz. Nunca façam. Não repitam. Muito bem. Está pronta? Estou pronta, João. Muito bem. Mas ela é sua amiga, vai por mim. Olha o que ela vai revelar agora, mas antes eu vou dar uma mensagem muito rápida, não vai demorar um minuto. Vocês vão ver se vocês acertaram ou não. Muito bem, voltando, o auditório apreensivo. Será que alguém da plateia acertou? Qual é o segredo que ela vai revelar? Você acha que ela fez uma viagem, traiu com a viagem? Está pronta para revelar? Estou pronta, João. Depois você vai me dizer se você fica com o seu marido ou não. Pode revelar o segredo. Olha o que ela vai dizer para mim. Rainara, você sabe que eu sou muito sua amiga. A gente se conhece há pouco tempo, mas parece que a gente já tem uma amizade da vida inteira. Eu conheço você, conheço toda a sua família. Tudo, você está no meu dia a dia. E assim, eu sei que você tem uma confiança muito grande em mim. Só que ultimamente você se afastou de mim, eu não estou entendendo o porquê. Rainara, sabe seu irmão? O que tem a ver meu irmão? Seu irmão que você acha que está viajando... Ele está viajando a trabalho, você sabe muito bem disso, Bárbara. Rainara, seu irmão não está viajando. Está sim, você sabe que ele está... Rainara, seu irmão está preso. Como assim, Bárbara? Meu irmão está preso? Você é louca? Meu irmão está viajando a trabalho em Minas. Não, Rainara, tem mais. Você sabe muito bem disso. Tem mais. Eu não te contei antes, porque eu sou amiga só. Mas eu também sou amiga dele. Eu também sou amiga dele. E ele me pediu. Ele não queria que você sofresse. Ele não queria que você sofresse, Rainara. E como você acha que eu estou agora? Você sabe que eu perdi o meu pai. Mas imagina a minha situação. Imagina a minha situação. Eu sei a briga. Agora perdoe isso, Bárbara. Eu não falei para ela que ela não é tua inimiga. Eu te falei que ela não é tua amiga da onça. Ela teve que dizer para você, confirmar o que seu irmão passou, que ele está viajando para Minas, por isso o que é de Minas. E ele tem mais, João. Pode dizer. E devido a ele estar preso e não ter ninguém para visitar e tudo, ele está muito doente. Ele está muito doente. Eu fiquei sabendo disso. Rainara, a minha vida virou um inferno. A minha vida virou um inferno depois que eu... Só um minuto. Qual é a idade do seu irmão? Ele tem 27 anos, João. Assim, a minha vida virou um inferno, porque eu não sabia se eu contava para você, mas ele também é meu amigo. Ele também é sua amiga. Ele também é meu amigo, João. E assim, ele realmente viajou ao trabalho. Você perdeu seu pai recentemente? Perdi meu pai, eu perdi minha mãe recentemente. Você perdeu seus pais recentemente, os dois? Minha mãe faleceu de câncer. Eu não tenho um pai, eu não tenho mãe. Eu só tenho o meu marido e a minha irmã, que eu cuido. E eu sei da história dela. Ela acompanha, ela está no meu dia a dia. Mas, João, você me entende. De uns três meses para cá, ela está totalmente diferente comigo, João. Mas ela é tua amiga de verdade, acredito. Se não fosse, eu diria para você. Mas ela esperou tudo. Agora, é o seguinte, o irmão dela, ele está preso em São Paulo ou fora de São Paulo? Então, ele realmente viajou para Minas a trabalho, só que eu não sei o que ele fez, eu não entrei em detalhes. Sim, mas está... E ele acabou sendo preso lá em Minas Gerais. Ele está preso em Minas. Minas Gerais. Em Minas Gerais. Bom, é o seguinte, eu quero dizer uma coisa. Eu acho que, às vezes, as pessoas, até no presídio que eu assisto o programa, as pessoas que estão detidos, eu acho que todas as pessoas merecem uma nova oportunidade. Eu acho que as pessoas, às vezes, não podemos dizer, ah, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é isso, fulano é aquilo. E quantas vezes injustiças também são feitas. Eu não posso, não conheço o irmão dela, não conheço ela, não conheço ela, não posso, nem sei o que aconteceu na verdade. A única coisa que eu sei é que ela está dizendo a verdade é que a pessoa, o irmão da Tainá, está preso lá em Minas Gerais. Não sei o que ele fez, mas que a gente sempre torce para que as pessoas estejam sempre bem. Que as pessoas, seja lá o que tenham feito, que se arrependam e não cometam novamente. E se não cometeu, que a justiça divina os perdoe. Porque, às vezes, por isso que eu sou contra a pena de morte, eu sou profundamente contra a pena de morte. Porque quantas vezes tem pessoas que são presas, ficam anos na prisão e são inocentadas depois. E se tivesse pena de morte, o que acontecia? Já tinha morrido. E aí, como é que fica? Mas isso não é no Brasil. Em qualquer lugar do mundo acontece injustiças, como também acontecem pessoas que cometem seus crimes, e tem que pagar pelo que cometeu. Mas não estou aqui para julgar ninguém. Mas, João, então, aí você imagina a minha situação. Eu sou amiga dos dois. E ele acabou sendo preso e me pediu desesperadamente para eu não contar para ela. Então é por isso que você está tão estranha comigo durante três meses. Eu não tinha como falar com você. Mas você não conseguiu segurar e teve que contar. Eu não estou conseguindo mais, João. E você fez bem. Independente dele ter pedido ou não, você fez bem. Agora, eu acho que tem que visitar sua irmã, é o mínimo que você tem que fazer. Vai por ali, vai por ali. Vamos por ali. Vai por ali, vai lá. Ela não quis te esperar, está vendo? Ela não quis esperar a amiga, saiu andando na frente. Espero que elas não discutam, que não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Gente, ninguém está aqui para julgar ninguém se a pessoa cometeu algum delito. A justiça é que tem que definir isso, está bom? Agora, eu preciso que você me diga, porque depois eu tenho... A desenha vai saber quem está nessa cápsula. Eu queria que você me dissesse se você realmente perdoou o seu marido ou não perdoou o seu marido, por ele ter traído você com a ex-mulher dele, ter tido uma filha com ele, com essa pessoa, com a ex. Que era o teu sonho. A criança tem três meses, essa menina. Você realmente ama a tua mulher? Amo. Amo ela demais. Você está muito arrependido. Sim, estou muito arrependido do que eu fiz. Eu sei que não tem perdão, mas eu espero que a gente fique junto. Porque eu gosto demais dela e eu sei que ela me ama também. E aí, Glesiano? É muito difícil, né? É muito difícil e é uma coisa que... É uma decisão que só eu mesmo posso tomar, entendeu? Claro, somente. E eu amo demais ele, não vou mentir, não nego, não escondo. Estou sofrendo muito, entendeu? Porque eu sinto falta dele, sim. Meus filhos sentem falta dele, né? Infelizmente, ele jogou nossos planos no lixo, no momento que ele agiu sem pensar. Mas, assim, eu vou pensar por mim e pela minha família, porque eu amo ele demais e meus filhos sentem falta dele. Eu amo ele e eu vou perdoar ele, sim. Você vai perdoar? Vou perdoar. Beijo a tua mulher, rapaz. Oh! Ah! O cara ama a mulher mesmo. E ela ama muito ele. Olha. Como o meu último pedido, eu queria que você usasse de volta a nossa aliança. Olha. Volta a usar a aliança, meu. Volta a usar a aliança. Olha que coisa bonita. Parabéns. Olha. Que essas lágrimas que estavam saindo dos seus olhos, sejam lágrimas de felicidade agora. Eu sei que teve muito sofrimento, né? Sim. Não é verdade? Então. Campeão. Obrigado, João Kleber. Obrigado pelo seu programa. Não, não. Não tem que agradecer nada. Você tem que agradecer a tua mulher. Não a nós. Ela que... Vai por ali. Vai por ali. Vai por ali. Vai por ali. Obrigada. Vai por ali. Quando gosta, meu. Não adiantou nada vocês dão palpite aí. Não vai. Não vai. Não vai. Agora eu quero ver se é com vocês. Coração quando fala mais alto. E não toma aqui pra julgar. Agora você vai pirar. Essa mulher que tá aqui no palco sentada, Andressa, vai... Eu dou a minha palavra pra vocês que ela vai surtar. Você vai ver. Gabriel, me diga uma coisa. Você conhece tudo da Andressa. Conhece a família dela, conhece pai, conhece mãe, conhece os filhos, conhece o marido. Conhece tudo dela. Tudo e todos. Ela te conhece muito bem? Conhece. Conhece muito bem você. Você disse aí há minutos atrás que o que você vai revelar a ela realmente é uma coisa que não só ela. Qualquer pessoa que eu visse não seguraria uma situação dessa. Seria muito difícil. Seria realmente quase impossível uma pessoa aceitar. É isso? Com certeza, João. Isso são suas palavras. É isso mesmo? As minhas palavras. É isso mesmo? Muito bem. Tá pronta? Tô mais ou menos pronta. Tô. Não, lógico. Pronta eu não quero ficar. Pronta, pronta eu não tô, né? Mas... Depois de tudo isso que nós dissemos aqui... Tô tremendo de raiva aqui. Bom, eu só penso... Na verdade, tô tremendo de nervoso. Eu só penso uma coisa a você. Que você se controle quando você souber o que vai acontecer. Tô com muita raiva. Mas, por favor. Raiva você vai ficar quando souber. Mais do que eu já tô vai ser impossível. Porque raiva, ninguém me viu com raiva ainda. Eu sempre digo, a cápsula da verdade... Por que cápsula? Por quê? É como foguete. A cápsula tá lá no foguete. Quando ela se solta, ou ela se perde no espaço, ou ela explode. E quando se perde no espaço, ela pode retornar, né? Tá pronta? Tô pronta, João. Tem certeza? Tenho. Muito bem. Vou pedir pra pessoa que tá aqui dentro, o Gabriel, que o nome dele não é Gabriel, Gabriel, saia daí da cápsula. Produção, auditório, não tem ideia do que a gente tá aqui dentro. Vocês não têm ideia. Vocês vão ver o que vai acontecer. Atenção, atenção. Pré, bom. A pessoa vai sair daqui agora. Atenção. Produção, vamos pedir pro Gabriel. Me ajude, Bárbara, por favor. Vamos pedir pro Gabriel, mas que o nome dele não é Gabriel. O nome dele não é Gabriel. É o nome que nós demos, a voz foi distorcida. Atenção, você vai ver quem é que tá aqui dentro primeiro e aí depois ele diz. Correto? Correto, João. Você nem imagina quem tá aqui dentro. Não, nem imagino. Pode abrir, pode abrir, pode abrir. Pode abrir, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tira, tira a peruca. Tira a peruca. Vem cá. Quem é isso? Eu não tô acreditando que é você. Eu não tô acreditando. Calma, você não sabe o que é. Você não sabe o que ele vai te dizer. O que você tá fazendo aqui, você falou que tá trabalhando, eu não tô acreditando. Calma, só um minuto. Vamos conversar, não? Calma, calma. Não tô acreditando. Podemos conversar ou não? Você falou que tá trabalhando, o que você tá fazendo aqui. Eu posso conversar ou não? Quem é esse rapaz? Meu marido. É o seu marido. Meu marido. Seu marido, por isso que ele conhece muito bem. Tudo bem? Prazer. O teu nome não é Gabriel, fala no microfone. Júnior. Júnior. Muito bem. Não tô acreditando. Vou ser sem vergonha. Meu, não tô acreditando. Preste atenção. Calma. O Júnior vai fazer uma revelação pra você. Por isso que ele te conhece bem, conhece seu pai, conhece sua mãe, conhece todo mundo. Por isso que ele conhece seu marido, claro, ele é o seu marido. O que você tem pra dizer pra tua esposa? Pode dizer. Posso falar? Pode falar. Não acredito, meu. Peraí, meu. Peraí. O que eu tenho pra falar pra você, Andressa, é que é o seguinte. Peraí, meu. Peraí, deixa eu falar. Estou muito nervosa. Escuta. Eu tenho uma atração por travesti e eu já fiquei com o seu irmão. Meu, eu vou atrapalhar você. Me solta. Não, não vai. Aqui não pode isso. Aqui não. Sai, tira lá daqui. Tira lá daqui. Sai daqui. Meu, cada um faz o que quer da vida. Certo. É verdade isso? É. A gente respeita, cada um faz da sua vida o que quiser, nós temos que respeitar. Agora, por que você resolveu dizer isso hoje pra sua mulher? Ah, sim, porque ela é incomunicativa, certo? Ela não tem como ter comunicação com ela, certo? Ela é estressada, ela é ciumenta, é incompreensiva, entendeu? Então, teve um dia que eu acabei discutindo com ela, aí o irmão dela saiu e eu acabei ficando com ele. Ok. A gente respeita, a gente respeita, cada um faz a sua vida, porque não estamos aqui pra julgar ninguém. Agora, você vê o estado que ela ficou. Agora, ela é verável assim, meu? É, mais do que isso daí você imagina. Tá bom. Se eu não levo ela pra porta ali, vai por ali, vai por ali. Obrigado, Júnior, prazer, vai com Deus, que Deus se proteja lá. Gente, a gente não pode julgar ninguém. Ele procurou a produção pra dizer pra mulher dele. Já pensou se ele diz em casa? A mulher já surtou aqui. Se eu não pego a mulher aqui, meu... Agora também ninguém me ajuda, hein? E outra coisa, tá proibido deixar o microfone na mão das pessoas nessa hora, porque se ela tá com o microfone, quebra, racha a cabeça de um, quem se quebra sou eu depois, hein? Já avisei a produção, já avisei. É o seguinte, mas ó, vamos dar aqui um brinde do meu amigo Cidne Oliveira. Dá pra minha amiga aqui, ó, 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 dá pra ela aqui, vai, 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 vai. Pra ela aqui, pra ela, pra ela, pra ela. Que foi a primeira a dar palpite aí no programa, né? Obrigado, pessoal de Londrina, pessoal também de lá perto... Hã? Jacarezinho, a cidade dela, meu. Oveiras, meu. Hã? Jundiaí. É, Paraná. Pro Brasil e pro exterior, pra todo mundo. Tchau, Brasil, até amanhã. Tchau, tchau. João Cléder. Tchau, tchau.